A gente tá passando um briefing pra Tutuia. Se esse vlog for bom, é mérito da Tutuia. Se for ruim, vocês culpem a Tutuia. Ah, vai te catar. No carnaval desse ano, a gente resolveu alugar uma casa, um sítio, na verdade, com alguns amigos e passar o feriado por lá. A gente tava sentindo muita falta, lógico, do agito de carnaval. Inclusive, essa turma de amigos com quem a gente viajou, são muitos amigos com quem a gente já pulou vários carnavais. Mas, já que é isso que a gente tem pra esse ano, a gente resolveu aproveitar da melhor maneira possível. Chegamos aqui na cozinha, no melhor espaço da casa. Tá fazendo o que, hein, amor? Eu tô refogando uma cebola, que depois vai se juntar um cogumelo, uns legumes que a gente comprou congelado e meio que arrependeu porque eles tão frios. E aí, esse molho aqui, que é o molho de... É tailandesa comida, ou não? Esse daqui é tipo um yakisoba na chapa. Entendeu? Aqui vai cozinhar a massa, aqui vai ser yakisoba, aqui tem feijão, pra juntar ali, que vai ser um tropeiro. E lá fora, você já mostrou? Ainda não, mostrei. Aqui é o primeiro lugar da casa que a gente mostra. Ah, e lá fora tem um complemento. Esse aqui é o meu tropeiro, que esse aqui é... É ovo, alho, cebola e temperinho. Depois vai feijão. Sim, todos. Oi. Oi. Vamos fazer um vlog, tutuinha. Nossa, hoje ele é assim. Escolhe uma câmera na tua casa. A gente alugou uma casa que fica bem próxima aqui de BH. E uma coisa que eu adorei nessa casa é que ela é como se fosse no meio de uma mata. Então eu vou fazer um mini-tour pela casa com vocês, viu gente? Olha! O que, amor? Formiga alugando. Muitas formigas. Então aqui tem uma piscina. Ela está alugando na folha. Ali a gente está desembolando um churrasco. Aqui tem dois quartos. Ali é o quarto da tutuia. E aqui é o quarto do outro casal que está aqui com a gente. Aqui, como eu já mostrei, é a casa principal. Ali é a cozinha. Esse fogão a lenha aqui é a nossa dispensa. Essa aqui é a mesa principal. Essa aqui também à noite é a mesa jogatina. E essa aqui é a mesa oficial do quebra-cabeça. E aqui são os outros chalés que a gente está. Que está a gente no chalé aqui. E ali está o outro casal amigo nosso. Tem muito verde, muito paisagismo lindo, muitos tipos de planta. Tem gatinhos que moravam na casa. Todo mundo levou o cachorro. Então tinha quatro cachorros espalhados pela casa. Vou apresentar as cachorras também. Essa aqui é a Tetê. A filha mais velha de tutuia. Ali tem a Zelda. E aqui, essa aqui é a nossa filha mais nova também. A Matilda. Tia, calma. Tem ele e a quarta. Ah, é claro. A cachorrinha mais boazinha dessa casa. Não é, gente? Que mudança. Que mudança, hein, tutuia. Você fez muito bem pra essa cachorra. Obrigada. Né, brilho? Né, brilho? Ih. Olha o resultado, gente. Nossa massa asiática. E aqui o tropeiro. O tropeiro vegetariano. E aqui a Bibi ia comendo a massinha dela. Ah, e aqui também tem o macarrão vegetariano. E já está no final. Aprovado, amor? Nossa, cara. Ficou bom? Estou bem curiosa pra provar. Esse aqui ficou uma delícia, né? Ficou. Esse fui eu que fiz ali no finalzinho. Ficou delicioso. E aí, a cada dia, a gente inventava alguma coisa. Algum jogo. Alguma brincadeira. A gente nadava. A gente fez churrasco. Enfim. Aproveitamos aquele feriadinho entre amigos. Uma casa bem gostosa. Cadê Beatriz? Vamos lá. Vamos procurar, né? Vamos. Beatriz! Onde é que ela está, não? Está aqui? Não, não está. Não está. Não está rápido, né? Eu sei que procurava se não vier aqui nesse sofá. A próxima vez, você não deixa as suas evidências, não. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que eu descobri? Tem que deixar do lado do outro lado. Vamos fazer a próxima vítima? Sim! Tutu, eu filma tudo, cara. Eu quero tour pelos quartos. Eu quero entrevistas com as cachorrinhas, entendeu? Eu quero saber o que tem em cima daquele fogão de comida boa. Não sei. Tia Naná já está fantasiada de feminista exausta. E a criança chegou tem seis horas. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para contar. Paulinho, eu quero te dizer alguma coisa. Se você assistir esse vlog, eles estão chamando a sua churrasqueira. E churrasqueira da Barbie. Quantas churrasqueiras? Essa é a churrasqueira da Barbie, mais conhecida como a churrasqueira do meu pai. Por que chama churrasqueira da Barbie? Barbie Q. Com power bank. É com power bank. Como é que está a linguiça? Ali, no processo, bem lento. Mas é uma ótima churrasqueira do vovô Paulinho, né? É ótima. Tipo, meu coração, carninha de porco. O que mais, Olavo? Salsichão. Salsichão. Coraçãozinho. Aqui, ó. O cara lá perguntando, ó. Eu não levo para o bar, não. Mas para cá, para a casa eu trouxe. O que você já tomou? O que você está tomando aí, Olavo? Tomando suco. Cerveja, a gente toma no copo. Lagoinha desse tamanzinho, velho. Eu vou ficar andando com copo aí para a boteca. O papá. Nada de chegar perto do gato. Eu protejo o fofuxo? O gato chama fofuxo? Sim. Mas por que ele chama fofuxo? Porque ele é fofo. Tomadora de gato, Bebia. Chamando. Câmbio. Como está o primeiro gatinho? Está ótimo. Vai tomar nele para eu ir. Câmbio. Câmbio. Devagarzinho, Bebia. Tá. Bebia, vai tomar bem devagarzinho na coxinha dele. Bem devagar. Câmbio. Eu vou ficar fechando só. Câmbio. Câmbio. Pronto. A gente já protegeu ele de todos os cachorros, não é? Não, se os cachorros vieram aqui. Não, a gente está dominado aqui. É, a gente não deixa não. Ninguém vai entrar. Nem a Matilda. É. Ninguém pode entrar. Essa área é só o gato. Olha, agora a gente está indo numa aventura com Beatriz. Ali, ó. O que a gente está fazendo aqui? No meio da mata. Agora a gente está comprando... É. A gente está colhendo decoração para a festa. É. Qual festa? O aniversário da mamãe. Ai, é verdade. Pode. A gente não foi ali também. A gente pode conhecer. A gente pode passar pelo caminho do balanço. Tem um balanço? Tem um balanço? Não tem? A Bebia ficou com medo. Olha as flores. Flores, Bebia. Flores é muito lindo. Que lindo, Bebia. Deixa eu ver. Mostra para cá. Uau. Mas eu vou arremessar para a mãe. Não, pode. Não. Que surpresa. É, surpresa. Gente, a gente já tinha combinado, né, Bebinha? Sim. Agora é feio, Bebia. Agora é feio, Bebia. Meu Deus. É tão feio. Não. É feio. Não. Não. Ele tá tipo assim, amendo. Vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Nossa, eu fiquei com medo! Dá medo, não é? Dá, não dá? Uau! Muita aventura! O que você fez? Linda! Gostou? Vamos pegar essa? Qual você quer? Tem várias. Essa? Elas chegaram com o seu presente. Ah, o presente. Não, uma flor? Uma, não. Muitas flores. A Bibi abrava a flor. É sério! Uma flor. Vou pular a Bibi. Eu já trouxe o seu presente. Mas eu vou voltar pra Bibi. Ganhei! Ganhei! Alegante! Não foi com a amarela! Você é muito bom! Você é muito bom! Você é muito bom! Ah, filha! A gente tá se preparando pro carnaval! Pro carnaval, né filha? Aniversário da mamãe! Carnaval é aniversário da mamãe! É! Tá maravilhoso! Um detalhe importante dessa viagem é que o meu aniversário caiu no meio do carnaval. Eu fiz aniversário no dia 2 de março, foi quarta-feira de cinzas e é lógico que a gente comemorou também! A gente resolveu fazer o nosso bloquinho de carnaval, então a gente levou os nossos looks de carnaval, levamos as nossas makes de carnaval e ficamos um dia lá como se fosse uma grande comemoração de carnaval. E lógico, teve bolo também! Nossa, você tá linda! Deixa eu mostrar o seu look, filha! Não mostrou ainda! Conta pra gente, que fantasia é essa? Uma que eu inventei! É? Você já deu algum nome pra ela? Não! Não? Eu ainda tô pensando em fantasia maluca! É? Então vamos pedir pra galera aqui nos comentários dar um nome pra fantasia da Bibi! Vamos lá! Deixa eu mostrar aqui! Ó! Olha que linda! Gente, do que a Bibi tá fantasiada? Agora... Conta aqui pra gente! E falaram que não ia ter carnaval! Olha aqui ó! Tem glitter aqui na pia! Isso é resultado do que? Carnaval, né tutu? Eu tinha glitter até dentro do olho da tutu e bolinha mesmo! O que é um acidente muito comum de carnaval! Você tá belíssima com esse fundo e essa make! Ficou... Beautiful! Ó! Eu acho que falta mais glitter! Mais glitter! Gostou do meu coração carnavalista? E do meu chapéu de globo? Uau! Você tá linda a boca! Você é uma carnavalista felina? Gata! 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 Olha o short dele! Gata! 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 Conta aqui pra mim! O que é isso aí? De flor! Pra quem? Pra dar pra mamãe! De presente? De aniversário? Sim! Você que fez essa flor? Sim! Esse arranjinho foi você que fez? Cotinat! Ficou lindo amor! Pode dar pra ela! Cotinho! Você dobrou? Tá linda de aniversário com a mamãe! Aaaaaaah! Canta! 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 Obrigada! Que linda! Tem até... O que é isso? Pétalas? Eu achei que era gelo! São pétalas! Foi lindo! Eu amei! Muito obrigada! De nada! Eu vou lá do lado do meu bolo, tá muito bem. Parabéns pra você, nessa data querida. Fica felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Fica felicidade, muitos anos de vida. É filho, é filho, é filho, é filho, é filho. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, cor, 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 cor. Foram poucos dias fora de casa, mas foi tão bom pra recarregar as energias. Sabe quando você volta pra casa descansado? Acabou o carnaval, Matilda. A tristeza da cachorrinha que vai voltar pro cimento. E aí a gente tá arrumando todas as coisas, malas. E aí vai rolar agora a parte favorita da tutuia, que é o mercadinho. O que que é o mercadinho? A gente divide tudo que sobrou e cada um leva pra casa. Mas vai dar briga. Não vai dar briga, tutuia. Minha filha, eu tô pronta pra... Você já tem a sua estratégia? Já. Já tem os seus favoritos, assim, que você tá de olho? Uhum. Quem você acha que vai ser o seu maior adversário? Você. A gente vai jogar uma dedanha aqui e as mulheres vão resolver a partilha, que é o momento mais aguardado da festa. Isso aqui é a balinha. Tem que dar sorte de ninguém pegar a balinha antes de você. Então vai funcionar o seguinte, a dedanha, aí quem ganhar é o primeiro, aí gira em sentido horário. E em caso de disputa, a pessoa que tem o aniversário mais próximo à data da partilha, tem preferência. Sim, inventei essa regra agora. Eu não vou filmar a partilha toda não, gente, senão vai ser o vlog só pra partilha. É. Você quer o brilho? Você quer o brilho? O brilho? Pronto. Aí. Eu quero uma carne moída. Pode pegar as duas. Se tivesse gasolina, eu ia pegar as bateria. Pronto, aí. Atenção para o casal esquematizando, olha ali, ó. Temos aqui um pack de cervejas também. Não tem muito legado. Não tem muito legado, é ótimo. Péu higiênico, Olavo. Vem diante de tantas gostosuras você escolher o papel higiênico. A gente deu mole aqui. Eita, olha lá. Eu vou querer os leites. Ok, boa. Os leites só pra beber. O povo esqueceu do limão. Quem quer limão? 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 Eu quero uns limão também. Não, vai levar. Me dá um limão. Olha o limão! Olha o limão! Eu acho que juntando, né? Natureza, amigos e também um tempo pra fazer só coisas divertidas sem trabalho. Jugar Uno, jogar os jogos de grupo e ficar tranquilo tomando um drink, curtindo uma piscina. Enfim, foi muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado de curtir um pouquinho de como foi o nosso carnaval. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!